Olá, este é o Campus Virtual em Minutos. No quadro Em Pauta desta edição, você conhece os recursos entregados pela Cruzeiro do Sul Virtual na resolução de cálculos e exercícios em geral. Polidez como recurso motivacional no Ensino à Distância. Esse é o tema em debate no quadro Produção do Conhecimento. E antes de nos despedir, acompanhe o quadro Agenda e anote os compromissos do mês. Não saia daí, pois o nosso programa já está no ar. Demonstrar de forma prática e eficaz a aplicação de conceito por meio de cálculos, exercícios e situações problema sempre foi um desafio para os cursos de Educação à Distância. Graças ao avanço da tecnologia e do empenho do corpo docente da Cruzeiro do Sul Virtual, ensinar e aprender tem se tornado melhor a cada dia. Aqui no Grupo Cruzeiro do Sul, temos duas tecnologias predominantes na resolução de exercícios. A primeira é a luz interativa, na qual o conteudista desenvolve exercícios enquanto capturamos seu áudio explicativo. Durante a gravação, o conteudista pode realizar marcações autorais, pode aplicar círculos, sublinhados, rabiscos, setas direcionais, entre outros elementos que podem auxiliá-lo na interação com o aluno. Posteriormente, utilizaremos também a caneta interativa. Ela permite que capturemos o áudio do professor conteudista em um caderno especial e, imediatamente, publiquemos o conteúdo de forma interativa para com o aluno. A resolução de exercícios, acompanhada da locução de um professor especializado, atesta o zelo pedagógico da Cruzeiro do Sul com a qualidade de seu material didático. A presença da resolução de exercícios no material didático do EAD é que o professor, na hora que ele está resolvendo o exercício, ele pode fazer inserções que ele não poderia fazer num texto. Normalmente, no texto, você apresenta todo o exercício de uma única vez e, na resolução de exercícios, você pode fazer comentários a cada etapa. Eu espero que o aluno aproveite essa experiência com as informações que são dadas a mais nesse tipo de resolução. Será que a polidez pode motivar estudantes em ambientes virtuais de aprendizagem? Esta é apenas uma das inquietações apresentadas pela pesquisadora Thelma em sua dissertação de mestrado. Na época em que eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, nós estávamos começando com a introdução da semipresencialidade. E, assim, existia aí, em relação aos alunos, uma certa resistência com essas atividades à distância. Então, foi isso que me motivou a desenvolver esse trabalho, que foi uma forma de contribuir para a motivação do aluno por meio da linguagem escrita, que o professor em ambiente virtual desenvolve, e a polidez contribuindo nesse sentido. Após o questionário aplicado junto aos alunos de diferentes áreas do conhecimento, a pesquisadora aferiu que a linguagem pode motivar estudantes em atividades online, o que abre, nesse sentido, novas perspectivas para pesquisas em linguística e em educação à distância. O tutor ou o professor aborda esse conteúdo, incentiva o aluno a participar de todas as atividades. Eu acho que isso contribui demais. Eu acho que a polidez é essencial. As estratégias de polidez que nós estudamos no trabalho, eu acho que são essenciais para que isso ocorra. Anote agora as dicas captadas pelo quadro Agenda dessa edição. Que tal dar um up no seu inglês? A Cruzeiro do Sul Virtual, em parceria com a Vox, oferece cursos de inglês 100% online. As inscrições vão até o dia 30 de novembro e o curso tem um ano de duração. Pensando em criar novas oportunidades de negócio em e-commerce? Ou então interessado em atender o seu cliente da melhor forma na internet? Então confira cursos livres sobre esses assuntos e muitos outros no site. Cruzeirodosulvirtual.com.br As inscrições vão até o dia 25 de novembro. Bom, por hoje é só. Saudações virtuais e até o nosso próximo encontro.